Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os impactos econômicos de Joe Biden para o Brasil? Acompanhe com a gente. Muitos brasileiros acompanharam ansiosamente as eleições americanas entre Donald Trump e Joe Biden. Afinal, Jair Bolsonaro se classifica como o Trump dos Trópicos. E mais do que isso, torceu favoravelmente para o amigo Donald Trump. A profunda admiração pessoal entre Jair Bolsonaro com o líder americano Donald Trump fez com que a política externa brasileira, ao longo dos últimos dois anos, fosse inteiramente baseada no modelo pró-Estados Unidos. Ao estabelecer laços pessoais com Donald Trump, Jair Bolsonaro esperava não só colher frutos e benefícios desta relação, bem como criar parcerias econômicas e acordos econômicos com vistas à recuperação econômica do Brasil. No entanto, nada disso se materializou. E o que nós tivemos foi a vitória de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Considerando este cenário, quais são os potenciais impactos para o Brasil em função justamente da eleição de Joe Biden nos Estados Unidos? Eu vou comentar aqui com vocês cinco impactos econômicos. Acompanhe. Primeiro impacto diz respeito à sustentabilidade e meio ambiente. Joe Biden tem uma postura muito clara sobre as questões ambientais e não viu com bons olhos o que aconteceu em 2020, especificamente na Amazônia e no Pantanal. A política ambiental teve um papel importantíssimo na eleição americana. Você deve se lembrar naquele primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden, onde Joe Biden disse que faria um acordo com outros países para arrecadar cerca de 20 bilhões de dólares para ajudar o Brasil a preservar a Amazônia e conter os incêndios. E caso isso não acontecesse, que o Brasil receberia as devidas sanções econômicas. Desta forma, se o governo brasileiro não levar a cabo uma política ambiental rígida e que preze cada vez mais pelas questões de sustentabilidade, certamente teremos dificuldades de nos aproximar do novo presidente americano. A preocupação com as questões de sustentabilidade e meio ambiente certamente estarão na agenda do novo governo americano. Aliás, o próprio Joe Biden já informou que retomará ao Acordo de Paris e colocará cada vez mais esforços em questões que envolvam não só a sustentabilidade, mas também a mudanças climáticas. Portanto, o governo Biden deve promover uma agenda ambiental pesada, estimulando energias renováveis, bem como fazendo uma pressão ferrenha ao Brasil para que preserve a Amazônia. Uma pequena pausa aqui. O Brasil tem uma política nacional de biocombustíveis. O Renovabil, aliás, com o Biden na presidência dos Estados Unidos, pode ser uma oportunidade para que este programa deslanche. Afinal, teremos um apoiador de peso em relação às energias renováveis. Segundo impacto, ingresso na OCDE. Em janeiro de 2020, o governo de Jair Bolsonaro recebeu apoio do governo americano para o nosso ingresso no Clube dos Países Ricos, a famosa OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É muito cedo para dizer se Joe Biden efetivamente apoiará ou não o ingresso do Brasil na OCDE. No entanto, uma coisa é claro, o processo a partir de agora ficará mais lento. Terceiro ponto, conflito diplomático. A vitória de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos colocou uma pedra no sapato da diplomacia brasileira, que até então vinha mantendo uma excelente relação com Donald Trump. Nós corremos um sério risco de termos problemas com a nossa política externa e, eventualmente, sofrer até mesmo um isolamento na nossa diplomacia e política externa. O Brasil perdeu certamente um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro, o que exigirá uma mudança da nossa postura e até mesmo das nossas relações em relação aos órgãos e, principalmente, em relação a todo o comércio internacional. Quarto ponto, desvalorização do dólar. A partir de agora, as questões comerciais certamente serão tratadas com maior pragmatismo do que com a ideologia de Donald Trump. Isso traz ao comércio e aos mercados internacionais maior segurança e previsibilidade. Isso arrefece algo muito comum no governo Donald Trump, a extrema incerteza e volatilidade que trazia aos mercados. A vitória de Joe Biden representa, desta forma, uma redução da incerteza. Havendo esta redução da incerteza, isso estimula o investidor a buscar ativos de maior risco, ou seja, ele foge da segurança, que é justamente o ouro e o dólar. Olha só que interessante. Como os agentes passam agora a buscar outros ativos que não o dólar, eu começo a perder um pouco de pressão sobre a valorização do dólar. Além disso, o partido democrata de Joe Biden é caracterizado como gastão. Em outras palavras, deve aumentar o gasto público. Em algum momento, também aumentará a carga tributária. Isso fará com que tenhamos uma valorização de outras moedas que não o próprio dólar. Desta forma, na economia, nós esperamos uma desvalorização do dólar em relação às moedas do mundo. Há uma exceção. Mas por que com o real não teremos essa desvalorização do dólar e uma valorização do real? Porque nós temos um pequeno problema. E esse problema se chama risco fiscal. Quinto e último ponto. Oportunidades para o agronegócio. Quando falo oportunidades para o agronegócio, antes mesmo eu quero aqui dizer o seguinte. A eleição do Joe Biden abre para o agronegócio brasileiro duas vertentes. Uma positiva e outra negativa. Por que estou falando positivo ou negativo? Tudo vai depender de como o agronegócio se portar em relação às questões de meio ambiente e sustentabilidade. Com uma direção clara e de valorização de uma economia verde, de baixo carbono e de atividades que envolvam maior sustentabilidade, certamente o agronegócio brasileiro será privilegiado. O Brasil tem um potencial de sequestro de carbono muito maior do que os Estados Unidos. No entanto, isto precisa ficar evidente nas nossas relações, discussões e comunicações. Por outro lado, tudo vai depender da nossa postura em relação a uma economia verde, aspectos de sustentabilidade e meio ambiente e também práticas ligadas à baixa emissão de carbono. Por que estou dizendo isso? Se nós caminharmos por esta vertente ligada a meio ambiente e sustentabilidade nas nossas práticas de produção, certamente vamos encontrar nos Estados Unidos um aliado. Caso contrário, eles irão se aliar a países europeus que são críticos ferrenhos da produção de alimentos no Brasil, o que pode gerar sanções e boicotes às nossas exportações. Bom, pessoal, eu comentei aqui com vocês cinco potenciais impactos econômicos da vitória de Joe Biden sobre o Brasil. Mas o que eu gostaria de reforçar é o seguinte, todos esses impactos envolvem, sobremaneira, uma macronarrativa, uma relação pessoal do presidente da república com o governante americano. E não necessariamente pode abalar toda uma relação de cooperação técnica e comercial entre Brasil e Estados Unidos. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quem perde é Jair Bolsonaro, que fez uma relação diplomática de conchavo. No entanto, a relação entre Brasil e Estados Unidos é uma relação de Estados. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Espero que tenham gostado. E mais do que isso, se você gostou, peço que curta, acompanhe e se inscreva. Valeu! E aí